E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Mas fala se não te lembra a favela Então eu vou te mostrar como é que é Sem maldade você já deu pé Se eu tô na sua frente tá ligado que sua perna treme e você volta de ré Porque eu vou mostrar como que faz Sem maldade você ficou pra trás O bagulho aqui é uma reta, é uma corrida Quer pegar milha, acelera mais Porque eu vou mostrando como que fica, parceiro Que eu vou tocando seu terror Porque eu tô fazendo hip hop, parceiro Cês sabem que é por amor Pra enxergar o prado, cê é incompetente Então cê olha pra frente, contigo eu tô diferente Só vejo WM no meu retrovisor Retrovisor, olha parceiro que esse é meu legado Retrovisor, mas a última batalha da aldeia Cê sabe qual foi o resultado Essa aqui a cena não é não aliado É um tiro pra alcançar a paz Só que você mata um pai de família A guerra pra família dele cê traz Olha parceiro que aqui eu já trago Você achar que é o mais brabo Só que eu não peido, não tremo pro prado Eu não ataquei você, eu ataquei a marca Isso que infarta, eu já tô na pista Atacando marca de militar Toda marca que é muito raci... Eu tô na pista, meu parceiro aqui tá despeit Tem muito mano que usa Gucci No desfile da Gucci Fizeram Blackface, eu pego a referência e tudo Até porque a Rima não é prática Eu vou rimando, minha marca que eu uso É a marca dos times de Varsa É por isso que eu sigo mandando E o meu legado Enquanto você dá dinheiro pra um empresário Eu dou dinheiro pro outro favelado Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal Deixe nos comentários os melhores MCs Os melhores flows, os melhores bate-voltas E quais temas que você mais gosta aqui no canal Então bora lá continuar com o vídeo Mas é facinho você roncar quando tá no microfone Falar da marca que nós usa do que nós consome Mas você tá de Nike então seja sujeito homem Quem fez o seu boné foi o menorzinho sentindo fome Por isso uma fita eu tenho aqui pra dizer Eu tô usando o Nike menor Eu represento você que com a minha rima te inspira E você vai ter o que comer Porque você fala muito, mas não tá fazendo Aê parceiro, sem maldade eu sou rua Antes de encher a mesa dos outros, você tenta encher a sua Eu tô falando isso que minha mesa eu tô enchendo Até porque eu trago rima É alimento na batida E se eu encher a minha sua Minha missão já foi cumprida Aê Você tá enchendo tudo que alimento Se eu tô solvendo jogando palavra ao vento Falar que encher não é encher Eu tô na praça Você tá enchendo a sua mesa mesmo De falácia Não é de falácia uma parada Você até rimou bem, mas aqui Você deu uma raminhada Você falou fita errada Até deu uma travada Se o rap não te alimenta Eu não posso fazer nada Alimenta quem? Aê parceiro, cê sabe que nós vai além O rap é bom, mas tá ligado que eu tô na briga Eu quero dinheiro fruta, folhinha não enche barriga Eu sei, folhinha não enche barriga Mas eu já vou rimando e essa é minha escolha Sabe com a igualdade do dinheiro e da folhinha Que os dois faz gratidão e os dois vem da mesma folha Prado, sei que no final de tudo você constou aqui, mano, aqui na roda Também sei da sua caminhada Que você tá há muito tempo, também sei que cê é foda Só que no final de tudo, meu mano, eu tô Fazendo tudo isso daqui pra abrir minha mente Eu sei que você é foda e eu te respeito Por isso cê respeita, também casa lá à sua frente Tô querendo fazer rima, mano, aqui na disciplina Por isso que eu fiz aqui com respeito Pois toda vez, meu mano, eu fiz isso Verso verdadeiro, só querendo abrir o peito Eu posso tá nervosa, mano, versiprosa Só que no final de tudo a rima é oreca Eu escrevi letra desde pequena Então fazer rima é igual andar de bicicleta Meu filho, sem problema, cê sabe que eu Travo e destravo na rima Só que no final de tudo é só respiração Manter a calma tem uma disciplina Só que você não entende Que na partida você que suspira Toma cuidado, a Levins que respira E se ela respira, ela não é a mira Então respira, que o prado é um tiro de bazuca Porque no best-prosa cê falou que tá nervosa Mas eu tô mais calmo do que nunca Então eu vou mostrar como que vai ficar Cê tá ligado, minha parceira aqui Eu sigo te mostrando Falou que eu tô de uma cota Eu já tô chegando agora Mas eu já cheguei agora abalando E foi fazendo o que eu tinha que pisar E foi fazendo o que eu tinha que fazer E foi falando o que eu tinha que falar E foi batendo em quem eu tinha que bater E foi apanhando o que eu tinha que apanhar E foi fazendo quando eu tive que fazer E quando o Zé Povinho veio criticar Eu levantei a mão e mandei se foder Tá ligado que nós seguimos locomovendo Que o povo até veio no fatality, eu vi que o tempo tava passando, eu tava perdendo Mas aí eu nem preciso rimar mais Cê tá ligado que eu sou da zona norte Até porque o nocauto cê já tomou E soco depois do nocauto E o juiz disse que não pode Eu sei que cê é brabo e na batida vai além Só que as vezes na sua maenta aqui vai te fazer refém Sei que cê é batão nos carinhão, bate também Então respeita que história a gente também tem Receita é pra quem tem E eu abaixo a cabeça pra quem manda bem Mas tá ligado que o bagulho é no garranjo Eu só tromo quem é mandar bem no ringue Então só abaixo pra ver seu gancho Ei, na verdade mano, não é gancho Na batida você se prepara, não é gancho Que eu não gosto de vir atacar por baixo Se a Levinsky rima é direto, soco na cara E eu tô no instrumental, não quer atacar por baixo Então melhor subir um degrau Porque eu vou te mostrar que eu faço um free Não tem como chegar, eu tô no topo Eu desci pra saber cair Tudo bem, aqui na disciplina Não tem problema mano que na batida ensina Sabe por que? Na disciplina eu vou descer aos 10 graus Pra chegar aqui no nível da sua rima Tá vendo? Por isso que você tá se atrasando Você quer ser igual eu e tá se rebaixando Faz o seu próprio corre que as coisas vai melhorando Eu não quero ser igual você na batida brincando Você que chegou e falou que tava balando Nós vamos fazer diferente pra ver se desenrola Não vou fazer baixar degrau, eu vou fazer abaixar a bola E eu vou fazer lá subir Que eu sou o Roberto Carlos na forma de um MC Ronaldinho, o bruxo O mágico da pista Matando todos os comédia que é direitista Tá suave, eu tô tranquilo E agora eu vou mandar meu frio pago Sempre foi um papo reto, eu vou manter isso aí Tá tranquilo pai, até porque rima engaçada não vai me dar aqui Porque a vídeo caceta da sua engaçada É você por cair Fala a boca, vou falar um bagulho meu parça Eu tô rimando, vou me aglomentando Pode chorar, me chorar é de graça Se você vai mandar papo reto Eu mando papo reto Se me soa, eu sou um de volta Não bate igual você que só apanha quieto Não, nunca apanhei queijo Cê sabe bem dessa parada Que quando eu apanhei eu bati E tá ligado que essa é a parada A lágrima pesa uma tonelada Cê tá ligado que esse é o serviço É diferente da sua lágrima Que é falsa, que é lágrima de cocotilo Não, meu irmão, não vou ter cabocano É lágrima de cocotilo Cocotilo eu já tenho no pano Eu já apanhei salado E foi pra minha mãe, eu vou te dizer Pra mim nunca chegar na rua E apanhar pro cuso, eu vou tá ligado a você Então continua a prender o que já tá apanhando Não adianta, cê fica fazendo E fica falando Aê Basque, quem que tá vindo pra chorar Não é pra apanhar a discussão igual Eu vou atrás do prejuízo do nosso placar Nos caras do placar como, mano? Seu bagulho até tá empatado Na verdade eu nem lembro Porque você é irrelevante Pra mim ser um arrombado Cê entendeu? Como é que você se fudeu? Conta nosso placar Cê tá pensando em me zoar E eu tô pensando em fazer o meu Tá pensando em fazer o meu caralho Cê tá pensando em desmoralizar o outro É isso que você sempre faz Mas a sua paz é pelo meu sufoco Por isso que cê não vai arrumar nada Cê tá ligado, você é uma piada Se você não estivesse apanhado pra mim Não me trombava com rima decorada Alguém fala que o rima aqui ficou decorada Aí você tá bem, mano Todo mundo tá brincando Aí você tá pra rapaziada Mas agora eu vou te dizer, meu paixa Agora aqui, amigo Na primeira, sua barriga é grande Que o mundo gira em torno do seu E você acha que o mundo tá girando em torno do seu É você que acha isso É o único moleque que tá aqui no rap E tá fazendo esse serviço Pera um pouco Cê tá louco Na favela, mas é a porta-voz E o gira em torno do meu umbigo E seu thread não faz você ser mais rap do que nós Isso não é grete, isso é trança Primeiro você aprende Porque hoje pronto é você já ramenou Agora a barra que se rende Você não manja de cabelo Não manja de conduta Também de disciplina Não manja de ziuar e sensuado E muito menos não manja de rima Tô feliz pra caralho De massagem, sotaque Cê tá ligado, mano? Me volta vocabulário Mas aí, mas... Peraí que eu digo a música original É que é pesado Aê, aê, aê Tu festa, tu festa, tu festa, tu festa, tu festa, tu festa Vamos lá, duas, nossa, caralho Vamos embora E aí, bota de raiva Bate que a batida é tão pro Vai, bota de raiva Bota o que bota Cê tá ligado que aqui eu desço do sol Mas aí, cê tá ligado, mano Que se derrubar o mic pode ir pra que eu mato Tá ligado, mano? Tô fazendo um rap E eu não tô sozinho Aê, rapaz, aí eu vou te falar Aê, mano, cê acha mesmo que cê tá danazando? No primeiro round cê mandou contra a minha rima que eu mandei na BD há cinco anos Eu não vi porque cê é tonto E eu te mato amigo e isso é o ponto Tá gritando pra caralho e o ataca evoluindo Não é igual degradendo O pessoal alto e solta recrutinho 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Semana a mais fora do microfone Do que dentro Pode crer São coit de cabelo Blá, blá, blá E sem grader Aê, maluco Vai se fuder O coit é caldo Nós que vai ganhar E tá careca de saber Careca de saber Pode tá maluco Tá careca de saber Mas aqui eu te azugo Cê tá ligado, mano, que cê faz rap e desespero Igual no trânsito você é barbeiro Não, nós não é barbeiro Cê só falou de cabelo, arrumou o cabelo Vai pro cabeleireiro É igual o The Cyber Deflection Eu falo na disciplina Tês é muito bom de estilo Mas muito ruim de rima Ó, rima clichê Sabe que a verdade sempre dói Agora você veio argumentando Veio falar na batalha Todo bravo porque eu chamei de boy Acabou, é só dois versos Sem maldade Você errou na batida Relaxa, vai ter outras oportunidades Na sua vida Mas hoje tem perdão Sem rima repetida Não foi do acertada Pra vocês, é sem saída Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 ou até um Top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada, obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou, rima, sou o HDK